Fala aí garinha, beleza? Aqui foi o Rodrigo, estamos vendo mais um vídeo, né? Bom galera, no vídeo de hoje estamos aí com o Heavy Truck Simulator. Bom, não sei se eu falei a pronúncia corretamente, né? Mas tá valendo, né? Esse aqui, né galera, é o mais novo simulador de caminhão para Android, como vocês já viram no vídeo anterior que eu fiz desse jogo. E no vídeo de hoje estamos aí para mais uma gameplay deste jogo aqui. E bom, no vídeo de hoje, como vocês estão vendo, eu já saí em busca de emprego aqui, já cheguei aqui na empresa e galera, já tá com reboque top aqui. Olha só esse reboque de combustível, cara, que da hora. Ó, aqui mostra os fretos disponíveis, tem Camboriú, Rio Grande do Sul, Joinville, que é Santa Catarina, Caxias do Sul, que fica no Rio Grande do Sul, Joinville e Camboriú. Acho que vou pegar a Caxias do Sul, essa carga aqui de combustível, cara, que tá top, mano. Olha só que reboque bacana. É, o caminhão, ó, como vocês estão vendo, é um caminhão diferente, né? Do primeiro vídeo, ó. Eu tô aqui com o Mercedes-Benz 1935, né? Pra quem assistiu o primeiro vídeo aí, viu que eu tava com o Mercedes-Benz, o... O Terezão, né? A Terezona, né? Como eles chamam o caminhão apelido, né? A 1934, caminhão das antigas. E, assim, o dinheiro que eu comecei no jogo e consegui juntar, só deu pra me comprar esses dois caminhões, que é, no caso, a 1935, que é essa aqui, e a 1934, né? Que eu já mostrei pra vocês no vídeo anterior. Deixa eu só ver o que tá acontecendo aqui, pra me pegar esse reboque aqui, galera. Calma aí, deixa eu ver. Pegou? Deixa eu ver se pegou ou não. É, não conectou não, mano. Pera aí que eu vou fazer conectar aqui, cara. Deixa eu dar o ré e vamos lá. Agora eu acho que foi, quer ver? Eita, mano. Deixa eu ver aqui, galera. Por que que não conectou ainda, cara? Opa, deixa eu engatar mais o ré. Ah, não sei por que que não conectou. Ah, agora sim, ó. Agora conectou o reboque, ó. Agora sim. Deixa eu tirar esse espelho aqui e auxiliar. Agora sim, galera, ó. Tamo carregado aqui de combustível, como vocês estão vendo. Uma carinha bem bacana, né? De combustível. É, então vamos lá. Ó, tamo saindo aqui da cidade, né? De Porto Alegre. Como vocês estão vendo ali no GPS, ó. A cidade aqui é a cidade de Porto Alegre. Deixa eu sair aqui. Esse mercedão aqui, cara, ficou bem bacana. Como vocês viram, galera, É, no vídeo anterior que eu fiz desse jogo, né? Eu falei e mostrei pra vocês mais detalhes do jogo. Como vocês viram, o jogo, né? Tem uma grande variedade, né? De caminhões brasileiros. Como vocês viram, tem desde os mais antigos aos mais modernos, né? É, tem assim, pra todo gosto, cara. Tem pra todo gosto aí. Pra aqueles que gostam, né? Igual eu, cara. Eu gosto demais de caminhão antigo, galera. Por isso que no primeiro vídeo que eu trouxe pra vocês desse jogo, Eu comprei, né? O caminhão mais antigo, né? Que era a... O merced... Nossa, cara, tá bloqueado aqui, velho. Olha só. Eita, mano. Deixa eu dar um... Deixa eu fazer uma manobra aqui. Eu fiz a curva aqui e, de repente, Tá bloqueada a pista. Ô, beleza, hein? Mas vamos fazer um retorno aqui. É, então, como vocês viram o jogo, né? Nossa, tá tudo bloqueado, cara. Pelo amor de Deus. Como é que eu vou sair dessa cidade? Pior que eu tô até meio perdido aqui com esse GPS maluco. Olha a cidade aí, como é que tá top. Então, assim, tem a grande, né? Variedade de caminhões. Eu acho que não. Vou seguir em frente. Eu vou sair lá embaixo. Quer ver? Que a setinha aqui, tá vendo? Tá indicando pra mim ir à esquerda. Só que à esquerda tá tudo bloqueado, cara. Não tem nada, ó. Então, eu acho que é pra seguir direto aqui. Que a gente vai sair lá na rodovia. Vocês podem ver aí, ó. As casinhas do jogo. Os gráficos. O gráfico do jogo tá perfeito, cara. Ó, a gente tá indo pra Caxias do Sul. Tão indo lá pra Caxias do Sul. Ah, é isso mesmo, ó. Caxias do Sul, Camboriú e Joinville. Tá vendo a placa aqui? Essa setinha aqui, tá vendo? Ela é meio doida. Igual aquela hora. Bem que eu tô virando um monte de rua. Fazendo um monte de coisa. E tô vendo, cara. Que não tô conseguindo. Não tô achando, né? Estrada. Então, essa setinha aqui, ela é meio doida. E tem hora, galera. Que essa setinha aqui, ela não indica. Exemplo. Vou te dar um exemplo aqui agora. Antes de eu gravar esse vídeo. Eu tô jogando esse jogo aqui, né? Pra me ver como é que é. Conhecendo um pouco mais, né? Então, eu fiz um vídeo, né? Eu fiz um vídeo, não. Eu joguei aqui. Eu fiz uma viagem aqui. E essa setinha, ela é... E não marcou. A setinha não marcou, cara. Só quando eu tava chegando perto da cidade. Que aí sim a setinha começou a indicar. Só que quando eu peguei a carga. A setinha não indicou. Então, eu tive que me virar, né? Tipo assim. Se vira aí, mano. Então, eu tive que me virar. Porque eu acendeu os faróis. Eu tive que me virar, né? Olhando as placas. Aqui, se bem também, galera. Aqui não tem como, né? Você... Como se diz? Se enganar. Porque aqui no jogo. As placas te indicam muito bem. Os nomes da cidade. Entendeu? Todas as entradas aí. Saídas de rodovia. Tem as placas de todas as cidades aqui do jogo, né? Então, eu acho muito difícil, né? A pessoa se perder aqui no jogo. Pô, somente uma pessoa que baixou o jogo pela primeira vez. Não conhece nada. Mas, mesmo assim. Se você... Igual o nosso destino. O nosso destino é Caxias do Sul. É Caxias do Sul. A cidade de Caxias do Sul. Fica no canto esquerdo da tela. Lá em cima no canto esquerdo da tela. Fica mostrando pra gente lá, ó. Destino Caxias do Sul. Então, vocês vão ver que toda a entrada e saída das rodovias tem, né? A placa... Ah, Caxias do Sul. Siga em frente. Ou vira a direita. Ou vira a esquerda. Então, não tem como errar. E aqui no jogo também. Uma coisa que eu gostei. Um detalhe interessante. Que é o quê? A questão do cansaço do motorista. Tem esse detalhe também. Pra você que não jogou ainda, né? Muito tempo no jogo e tudo mais. Mas tem a parte do cansaço do motorista. Que é o quê? Porque se você fazer muitas viagens, logicamente que o motorista vai ficar cansado. Obviamente, né? Então, assim... Se você insistir viajando... É... Quando você tá no meio da estrada, assim... O motorista, né? Dá... Faz aquela... Boce... Eu acho que ele... Não sei se é essa pronúncia... Não sei se é essa pronúncia, né? Bocejar, mano. Um negócio assim. Aí faz aquele barulho... Oh... Um negócio assim. Mais ou menos assim, galera. Só pra vocês terem um exemplo. E aí... Ele... Aí fica a tela preta, né? O jogo aqui... A tela fica toda preta. E aparece a mensagem. Você está cansado, né? E deve procurar um local pra descansar. Então, tem essa parte também da simulação, né? Do... Do cansaço mesmo do motorista. E os pontos aqui de descanso... São, né? Os postos de combustíveis. É... Dentro da... É... Somente os postos de combustíveis mesmo. Dentro... Ah! Dentro das empresas também tem... Ó! A placa aí, ó. Caxias do Sul segue em frente. É... Dentro da... Deixa eu mudar a câmera aqui. Nossa, velho. É... Dentro também das empresas... Tem a... As... As placas não, né? É o que eu estou falando. Estou me confundindo aqui. Tem, né? É... Os pontos de você dormir aqui. Então, o jogo está bem bacana. Bem simulado. Eu vi muita gente aí... Elogiando o primeiro vídeo que eu fiz. Cara, porque eu... Galera, eu gostei demais desse jogo, cara. Ele... Ele tem... Tipo assim... Tudo que o Grand Story Simulator, né? Estava precisando. Que é caminhões... E o... Esse jogo... Ele já sai... Na sua primeira versão... Como vocês viram... Com vários modelos de caminhão, cara. Vários modelos de caminhão mesmo. A sua escolha. É... Vários... Como vocês viram... Vários reboques. O mapa aqui do jogo, galera... Vocês acham... Ah, mapa pequeno. Não é nada não, mano. O mapa aqui é grande, né? Você leva bastante tempo... Para fazer as viagens. É... A última viagem que eu fiz... Que eu não gravei... Eu... Eu saí... Eu acho lá... Não lembro o lugar que eu saí, não. A cidade que eu saí, não. Mas eu sei que o destino foi ali... Porto Alegre. Aí quando eu cheguei ali na cidade de Porto Alegre... Eu troquei de caminhão... Peguei esse 1935, né? E comecei a gravar. Então foi basicamente, galera... Foi uma viagem bem longa que eu fiz, cara. Bem longa mesmo. Porque o mapa aqui... Ele está bem grande. Parece que não... Mas está bem grande sim. E como vocês viram... O mapa é todo detalhado, né? A questão das cidades... Tem várias casas na cidade... Várias empresas... Postos de combustíveis... Cara, o jogo está bem bacana... O cenário aqui do jogo... O tráfego do jogo... Os carrinhos, ó... E os caminhões aqui do jogo... Andam tudo corretamente... Não tem aqueles bugs loucos, né? Que você vê aí nos outros simuladores... Os caminhões funcionam tudo direitinho... Todas as partes do caminhão... Nossa, velho... Nossa, mano... Ô, louco, tiozão... Fiz uma atrapassagem ali muito louca, hein, galera? Vocês viram só... Ó, 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 ó... Ó, ó... Tô perdendo o controle aqui, mano... Calma, freia, freia... Nossa, galera... Olha lá a poeira que ficou pra trás, mano... Vocês viram só, mano... Que doideira que eu fiz, galera... Ô, louco, mano... É que eu perdi um pouco o controle do caminhão, galera... Ô, louco, mano... É porque eu fui... Vocês viram? Eu fiz a ultrapassagem... Nossa, o carro passou raspando, galera... Passou raspando mesmo, cara... Ô, louco, mano... É porque eu estava em alta velocidade... Eu falei... Não, vai dar tempo de eu ultrapassar... Mas acabou que não deu, mano... E o caminhão em alta velocidade... Ele fica... Fica todo... A carreta, né... Fica toda mole... Então, se qualquer... Qualquer... Viradinha que você dá pra esquerda ou pra direita... Ela já começa a balançar tudo... Querendo dar quebra de asa... Aí fica tudo muito louco, né... Olha, já chegamos aqui, hein, galera... Ó, Caxias do Sul... Olha aí, ó... Já chegamos, ó... Já chegamos... Até que essa viagem aqui foi rápida... Mas a outra viagem que eu fiz... Que eu não gravei... Demorou, cara... Demorou bastante mesmo... Eu não contei, assim... Os minutos certinho, não... Mas levou horas... Levou horas, não, né... Mas levou uns 20 minutos por aí, cara... Uns 15 minutos levou... É, como eu digo, né... Depende bastante, né... Do local que você vai pegar os frete... Tem, como vocês viram, nas empresas... Tem, né... Os fretes que são mais longos... E tem aqueles que são mais curtos... Pelo que eu tô vendo aqui, né... Eu errei a entrada... Então eu tenho que fazer a volta aqui no quarteirão... Porque eu errei a entrada aqui da empresa... Calma aí que eu vou me acertar aqui... Quer ver? A entrada da empresa aqui, ó... A AGK Logística... Quer ver, ó... A entrada da empresa é aqui, meu irmão, ó... Quer ver, galera, ó... Deixa eu mudar essa câmera... Deixa eu ver... Eu acho que é ali, ó... Quer ver, ó... Vai ser aqui, ó... Deixa eu fazer a curva aqui... Nossa, tive que fazer a volta no quarteirão, cara... Olha que doideira... Aqui, ó... Aquela hora ali eu errei, mano... Eu errei mesmo... É aqui, fazendo uma viagenzinha noturna aí, né, galera... Mas bacana, cara... Tanto o ciclo aqui do dia... Como a noite... O jogo tá muito bacana mesmo... Fiquei impressionado, né... Com a questão... Da qualidade do jogo... Pelo jogo ser bacana desse jeito... Deixa eu pular aqui, mano... Que fica mais fácil... Até que deu pra salvar uma grana... Bacana, né... Deu pra salvar uma grana bacana aí... Nessa viagem que eu fiz... E assim vai, ó... A gente vai juntando dinheiro aqui... Vai comprando os outros caminhões... Que vocês viram lá... Tem vários modelos de caminhões... Eu só tenho dois, né... Que são os dois Mercedes... Esse Mercedes aqui... E o 34, né... Por enquanto, né... Por enquanto... Daqui a pouco eu vou comprar os outros caminhões, né... E... Vou trazer pra vocês mais vídeos desse jogo, né... E aí a gente faz com outros caminhões diferentes... Deixa eu só, ó... Passar aqui, ó... Aqui tá vendo? Os pontos de você dormir, ó... Tem um ícone aqui... Você para aqui, ó... Clica no botão para descansar, ó... Clicou, já era, ó... Você descansa, né... Tem... Aí o jogo pula as horas, ó... Já amanheceu o dia aqui... Aí são 8h20 da manhã... No horário aqui do jogo... Ó, quer ver, ó... Deixa eu mostrar pra vocês, ó... Aqui o dia claro é outra coisa... É outro nível, né, galera... Olha só... O dia claro aqui é outro nível, mano... Olha só como é que fica top, né... O jogo aqui durante o dia... Olha aí o mercedão aí, ó... Top demais, hein... Então, né, galerinha... É isso aí... Vou tá ficando por aqui, né... Bom... Já sabe, né... Se você não for inscrito... Se inscreva-se aqui no nosso canal... Se você gostou do vídeo... Deixa seu joinha aí, né... Não se esqueça de compartilhar... Nas suas redes sociais... Se você não for inscrito... Se inscreva-se aí, beleza... Então, aguardem as próximas gameplays... Que eu vou estar trazendo pra vocês, ok... Então, é isso aí... Vou estar deixando um forte abraço a todos... E... Valeu!